Tendo dito isto tudo, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Eu quero tratar com os senhores, agora eu não lembro bem a numeração dos princípios, mas eu vou continuar tratando dos princípios da execução, da tutela executiva, da jurisdição executiva. Alguém ativou o microfone aí, pessoal, não sei se foi de propósito ou sem querer. Porque eu vou de todo modo silenciar todos. Quem quiser falar, avisa no chat ali ou levanta a mão do bonequinho ali. Aí eu sei que não foi sem querer. Isso, então a Ludmilla falou que vai ser o quarto princípio que nós vamos estudar. Nós vimos princípios, Marcelo está falando que é o quinto, ou o quarto ou o quinto. Mas nós vimos que tem princípios gerais da atividade executiva e alguns princípios específicos da tutela executiva. Dentre os princípios específicos, posso citar, vejam se foi esses que eu falei, a autonomia da execução, o princípio da formalidade, o princípio da patrimonialidade, o princípio da disponibilidade, falei sobre esses todos, o princípio da responsabilidade. Então, são esses princípios. Aí, o Marcelo está tratando a autonomia da execução, disponibilidade, formalidade, patrimonialidade. Perfeitamente. Então, vamos tratar do próximo princípio, que até o Marcelo colocou ali, máxima efetividade, é porque eu achei que tivesse falado, vamos antes de tratar da máxima efetividade, vamos tratar do princípio da responsabilidade. Só para evitar o risco, estou seguindo aqui a relação que o Marcelo, que é um aluno de muita confiança, nos traz. Ele colocou ali aqueles quatro, vou colocar então esse quinto aí, o princípio da responsabilidade. O que significa dizer esse princípio da responsabilidade? Olha, muito mal comparando, vou ser bem objetivo aqui, muito mal comparando é aquela máxima do direito penal, de que a pena não passa da pessoa do condenado. Muito mal comparando, trazendo para a execução, a responsabilidade executiva incide sobre o devedor. Então, se o meu pai deve, é para o meu pai pagar e não eu. Se minha mulher deve, é para minha mulher pagar e não eu. Se eu devo, é para que eu pague e não minha filha, e não meu vizinho, e não os meus alunos. Então, responde, uma decorrência da patrimonialidade. Nós não vimos que na patrimonialidade nós, vimos que responde pela dívida o patrimônio do executado? Então, a responsabilidade vai nos dizer que essa responsabilidade patrimonial é sobre os bens do executado, do devedor. Mas nós teremos uma aula, a Amanda está trazendo ali, que eu pedi para vocês anotarem, que tem que falar da máxima efetividade, da menor onerosidade e do desfecho único. Eu também anotei isso aqui. Mas seguindo ali a listagem do Marcelo, eu posso ter cometido um equívoco na última aula. Então, para não ficar dúvida sobre a responsabilidade, eu já estou falando dela direto. Tá, Amanda? Se nós falamos lá da responsabilidade, eu estou me repetindo aqui, mas como é curtinho esse princípio, eu achei melhor a gente não correr o risco de ficar sem falar da responsabilidade. Beleza? Mas isso que você colocou, eu realmente pedi, eu lembro que eu pedi para vocês me lembrarem isso. Então, a responsabilidade significa isso. Eu falei da responsabilidade sim, diz o Marcelo. Beleza, então, não tem problema nenhum. Eu continuo aqui a tratar da responsabilidade, já estou acabando, a gente continua o próximo princípio já já. Só para fechar a responsabilidade, que seria o quinto princípio ali, além daqueles que o Marcelo nos trouxe, a responsabilidade significa, então, que a princípio responde pela dívida do próprio devedor. Mas nós teremos um tópico da disciplina, não apenas no campo das ideias da responsabilidade, algo mais concreto, que é a responsabilidade patrimonial. E lá nós veremos, vejam, eu citei, que se meu pai deve, é para ele pagar e não eu. Mas e se for uma dívida do espólio, né? Se meu pai veio a falecer, será que o credor dele não pode cobrar? Nós sabemos, os senhores devem ter uma mínima noção de que pode, né? Nos limites da herança, nos limites do que foi transferido, mas pode. Então nós veremos que essa responsabilidade patrimonial, ela tem uma responsabilidade patrimonial primária ou originária e uma responsabilidade patrimonial secundária ou decorrente. Então, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa, a empresa contrai uma obrigação. Quem é que deve pagar? A empresa, a empresa que é a devedora. Mas se houver alguma hipótese de má gestão, de fraude, alguma daquelas hipóteses de desconsideração, eu posso responder de modo secundário, enquanto sócio, não é isso? Então essa responsabilidade patrimonial, ela tem uma regra, que é o próprio devedor, e tem uma exceção, algumas exceções, que são outras pessoas que não o devedor, quando autorizado por lei. Mas com uma ordem de ideias inicial, como o princípio da responsabilidade de um modo bem genérico, abstrato, inicialmente, nós podemos dizer que responde pela dívida o próprio devedor. Eu disse lá, a pena não passará da pessoa do condenado, no direito penal, né? Então a responsabilidade patrimonial não passa da pessoa do devedor. Aí eu colocaria uma vírgula, a não ser que a própria lei diga que passa, né? Então, salvo nos casos excepcionais. Uma regra, o próprio devedor responde, uma exceção. A lei pode prever hipóteses na qual terceiros respondam pela satisfação da dívida. Ok? Nós veremos isso no momento próprio. Tem um tópico da disciplina, que se chama justamente responsabilidade patrimonial. Os senhores verão isso nos artigos 779, artigo 789. Então, eu vou colocar ali, ó, artigos 779 e 789. Eu não vou nem lá pegar, o próprio Marcelo já viu ali que nós tínhamos falado desse princípio no final da aula passada. Ok? Nós voltaremos a isso no momento próprio. Portanto, a vista...